Música Muito bem web espectador da TV Itajubá, chegamos na sua tela do tablet, notebook, celular Onde é que você assiste o programa aqui na TV Itajubá? Se acompanha a nossa programação de onde? Faz um comentário, manda aqui pra nós, é sempre bom a gente saber como que está chegando o nosso sinal aí na sua casa E de onde é que você está assistindo a nossa programação aqui na tela da web TV Itajubá Eu sou a Dilson Júnior, hoje eu vou conduzir uma entrevista legal pra você aqui, pra você ficar antenado aí Num assunto bastante interessante que a gente vai trazer uma equipe boa aqui pra poder falar pra você de coisa de saúde também, viu? Além de você servir aí uma atividade física aí pro campo e produzir alguma coisa interessante pras crianças aí na sua família Você vai ficar sabendo aí de um caso bastante interessante que o meu entrevistado dessa tarde aqui no programa TV Itajubá A entrevista trouxe aqui no estúdio pra nós Por ora quero falar pra você do aniversário da cidade de Itajubá, dia 19 de março Nós vamos estar transmitindo a programação, a TV Itajubá vai levar pra você a programação completa do aniversário da cidade Todos os shows que vão acontecer é cobertura exclusiva da TV Itajubá Como que você, comerciante, pode trazer o seu comercial aqui pra dentro da web TV Itajubá? É só você ligar 3621-4600 É o telefone da venda pra você fazer o seu comercial aqui na web TV Itajubá Faça como outros comerciantes que estão na nossa grávida programação Que já estão lucrando aí, estão vendendo muito mais porque a gente faz o comercial com carinho Pra divulgar o produto que você precisa vender A gente acaba trabalhando pra você vendendo o seu produto E lá na festa de Itajubá nós vamos estar ao vivo falando do seu ponto de comércio Falando do seu empreendimento A gente vai estar vendendo pra você dentro das festividades do aniversário da cidade de Itajubá 201 anos comemorados a partir do dia 19 de março no Parque Municipal da cidade de Itajubá Então não faça aí, é igual outros comerciantes que não estão na nossa grávida de programação Porque ainda não fizeram contato, perderam tempo, viu? Corre lá, liga aqui pra nós 3621-4600 Eu, Adilson Júnior, também vou ser um dos reportes que vou estar lá no Parque Municipal fazendo a cobertura da festa Eu quero falar o nome do seu empreendimento, tá? Então liga pra nós 3621-4600 É o número pra você ficar inteirado aqui na programação da Web TV Itajubá Quer continuar fazendo comercial com a gente durante um ano? Não é festividade? Não tem como você aparecer em propaganda rápida aqui com a gente? Deixa o seu comercial aqui na propaganda A gente vai rodando no nosso vitrine, no carrossel de comerciais aqui da Web TV Itajubá Quem está trabalhando com a gente aqui, quem está vendendo com a gente aqui, está vendendo muito mais Em tempo de crise só não vende quem não faz boa propaganda E você que está acompanhando com a gente a TV Itajubá de qualquer lugar de Itajubá, de Minas Gerais, do Brasil Também vai poder acompanhar aí, nós vamos fazer a programação ao vivo pra vocês aqui no dia 15 de março Já está tudo combinado, nós vamos pra lá, vamos mostrar ao vivo pra você aqui A manifestação aí que vai acontecer em todo o Brasil E por que não a TV Itajubá mostrar pra você como as outras mídias vão estar mostrando aí A manifestação em favor aí do nosso presidente Jair Bolsonaro E também todo mundo vai estar na rua preocupado com o Brasil Então a causa é enorme do Brasil Se você é brasileiro, vem pra rua, vem com a gente Vamos aí fazer essa campanha aí pelo nosso país que vale muito a pena Eu agradeço muito você que está ouvindo, está assistindo a gente Está compartilhando, está curtindo, compartilhando Mandando essa nossa ideia aí pra todo o público que nos acompanha Muito bem feito já o comercial pra você aqui da nossa programação Você que chegou e está assistindo a gente aí Boa tarde pra vocês Essa é a web TV Itajubá Que você está acostumado a assistir aí nas coberturas, os maiores eventos da cidade Também a nossa programação TV Itajubá News Levo pra você informação de qualidade E o jornal da Itajubá todos os dias a uma hora da tarde Eu tenho uma equipe comigo aqui no estúdio, vou pedir pro cinegrafista Jesus Lá ele vai mandar a imagem aí pra você Vocês vão aí agora conhecer a equipe dos escoteiros do ar Estou aqui com o chefe Ricardo que trouxe dois escoteiros A gente vai apresentar daqui a pouco Mas já quero pegar de antemão o boa tarde do chefe aqui Tudo bom, chefe? Boa tarde, Dilson Boa tarde à equipe da família da TV Itajubá É um prazer estar aqui podendo falar não somente do escotismo Mas de outros assuntos que vêm a contribuir pra sociedade Ô chefe, o escoteiro do ar já acontece há quanto tempo E que tamanho que é esse projeto pra começar e já tá tomando essa proporção? Pois é, nós começamos em janeiro do ano passado Dentro da Unifei É um projeto em parceria com a Universidade Federal de Itajubá Onde nós somos um braço da extensão acadêmica pros alunos Então, através do Grupo Escoteiro Itajubá A gente consegue ensinar a parte da tecnologia da aeronáutica Aeromodelismo, plastimodelismo, né Além de todas as atividades escoteiras que nós trabalhamos dentro do movimento Que existe dentro do movimento escoteiro Hoje nós já estamos aí com 84 inscritos dentro do movimento Então temos crianças de 6 anos e meio a 10 anos Que é a Alcaté, os lobinhos Temos depois a tropa escoteira e agora nós abrimos pra tropa sênior E os pioneiros, né, nós temos aqui dois pioneiros Dois representantes pioneiros Que são os jovens, né, a partir de 18 anos até 21 anos Então esses carinhas jovens que estão com nós aqui Tem aí 17 pra 18, 18 anos? 18 anos Já, 18 anos Como é o seu nome? Ramon Santo O nome dele é mais complicado, por isso que eu perguntei pra ele Eu ia falar que eu sabia que eu ia errar Eu fiquei decorando o tempo inteiro Enquanto a gente ficou fora do ar Depois, ô Ramon Santo Seja bem-vindo aqui na TV Itajubá, tá? Você participando do grupo de escoteiro com o chefe Ricardo Aqui, conhecendo esse grupo Como é que você chegou lá e ficou enterado desse assunto? Bom, eu já era membro do movimento A gente já participava de outros grupos Sim, já há 5 anos E aí surgiu a oportunidade De eu participar com eles lá Eu fiquei interessado e fui Aí tem aquela pessoa que tá assistindo com a gente em casa E fica assim, pergunta se ele faz avião Pergunta se ele faz avião ou não? Não Não faz avião não Ainda não Mas pretende E nós estamos aqui com o Paulo Ex-Paulo Paulo é mais fácil de decorar Eu já decorei rapidinho Guardei o nome dele aqui pra gente conversar Tu falei pra gente tem cara de jogador de futebol Principalmente pelo cabelo, né Paulo? Ô Paulo, quanto tempo de escoteiro? Eu, esse ano eu tô completando 10 anos 10 anos de escoteiro O que você tem pra falar pra nós Dessa estrada que o escotismo traz pra pessoa? É um pouco difícil, assim No começo pode assustar muita gente Mas conforme você vai trabalhando, desenvolvendo Você vai conhecendo novas pessoas Pessoas de outras cidades E sabendo o tamanho do movimento Que é um movimento mundial Aí você começa a se empolgar cada vez mais E com o movimento Junto com o escotismo do ar Tem um a mais Além das atividades escoteiras Ainda tem o a mais Das atividades do ar Que podem chamar a atenção de muita gente Chefe Ricardo Já tem uma estrada Um pouco mais longa Que a desses meninos aqui Tem Mas tem uma novidade na mão Que é o escoteiro do ar Como é que você chegou nesse projeto? É Era uma Eu trabalho com tecnologia Eu entrei no movimento em 1978 Como mesmo juvenil Também como lobinho Depois Passei pra escoteiro Depois eu mudei de cidade Saí de São Paulo E fiquei um tempo afastado Voltei em 2017 E de repente nós vimos essa possibilidade De trazer o primeiro grupo Da modalidade do ar Para o sul de Minas Então No sul de Minas Nós não tínhamos nenhum grupo Que Trabalhasse essa modalidade Nós temos a modalidade do mar Também Nas cidades praianas Que aí vai trabalhar A parte de vela Toda a parte de marinharia E a gente vem Trazer uma expectativa a mais Para a criança Que queira mexer com a tecnologia E a gente tem todo esse respaldo De uma faculdade de engenharia Mecânica aeronáutica Temos um hangar lá dentro Onde a criança Ela vai conhecer um pouco mais Do avião Nós temos viagens Que nós vamos fazer Inclusive A gente tem uma viagem programada Para a base do exército Em Taubaté Onde eles vão conhecer O funcionamento Dos helicópteros Então Para a atividade militar Então Dos aviões Então A criança Ela começa A ter uma visão diferente Do mundo da aeronáutica Da amplitude Porque a gente pensa No mundo da aeronáutica Pensa em avião Mas é muito mais do que isso Então é desde aquele Aquela pessoa que trabalha no pátio No aeroporto Passando por um controlador de voo Passando pela segurança de voo Que são as pessoas que fazem O monitoramento dos radares Passando Por tantos profissionais Que existem dentro desse mundo Então ela começa A vislumbrar Possibilidades Para dar continuidade Na sua vida profissional Então ela já vai aprendendo isso Dentro do movimento E além das outras atividades Que ela vai desenvolvendo Mas ela já tem a possibilidade De aprender isso E levar isso de repente Um despertamento Para uma profissão E para um futuro Mas Jeff Como é que o senhor vê A cidade Tem que ajudar Abraçando esse projeto Uma vez que nós temos aqui Uma indústria de aeronave A Elibras A gente tem a Unifei O senhor acabou de falar Que você viu lá O espaço O hangar Tudo que as crianças Tem essa novidade Mas a criança É mais curioso Que isso Por exemplo O escoteiro do ar Vou andar de avião Já chegaram lá Com esse pensamento Bom Eu não me recordo De nenhuma criança Ter falado Mas como É bem provável De já ter falado E pensado Isso não impede De acontecer Porque dentro Desses Desses Intercâmbios Certamente Vai haver a possibilidade Num determinado momento De fazer Um passeio De fazer De repente Aí já Para os mais velhos Um salto de paraquedas Quem sabe Está tudo dentro Da perspectiva Da modalidade Mas a gente vai estudar Por exemplo A parte de astronomia Que também é muito importante A ornitologia Que é você poder estudar Os pássaros E entender A aerodinâmica A partir dos pássaros E por que Que um avião voa Então assim Como a gente falou Vamos construir A gente tem um projeto Para construir O Demoselli Fazer Uma réplica Do Demoselli Que era Um avião O Santos Dumont Construiu Feito em bambu Então é uma pioneiria Uma construção Escoteira mesmo Na verdade O Santos Dumont Fez uma pioneiria Eu já ouvi Um dia desses Que ele fez Uma pipa Foi tipo uma pipa Sim Tudo começa aí Então A gente começa A olhar o 14 bis Como é que o 14 bis Voava de marcha a ré Praticamente Então E a gente já começa A observar Como foi a evolução Então eles também Vão trabalhar A história Dessa evolução A história da aviação Eles aprendem um pouco Sobre a história da aviação Para o despertamento O objetivo não é fazer Com que eles sejam Profissionais da área Nada disso Mas é o despertamento Para que ele possa um dia Se tornar um profissional Da área Hoje os dois aqui Já estão com 18 anos Mas a partir de que ano Que chega lá a criança E quer participar do projeto O pai e a mãe Levam lá e apresentam Para vocês Seis anos e meio Seis anos e meio Porque é muito importante Que a criança Já tenha o começo Da alfabetização Até para que ela possa Dar continuidade Na sua progressão Porque o escotismo A gente não pode se esquecer Que é um movimento educacional Não é A gente Muita gente pensa É militar É isso Não É um movimento educacional Com o objetivo De fazer com que a criança Desenvolva as suas habilidades Fazendo Então A gente trabalha Através do sistema de projetos Então é aprender fazendo A gente não Não quer que a criança Cozinhe Aprenda a cozinha A gente quer que ela Cozinhe efetivamente A gente não quer que a criança Aprenda a escalar A gente quer que ela escale A gente não quer que a criança Aprenda a andar de avião A gente quer que ela ande de avião Então a gente A gente quer Fazer com que a criança Desenvolva na sua plenitude As suas capacidades Vocês tem um contato Com a nossa aeronáutica Para poder levar Essas crianças para lá Embraer Essas fábricas de aviões Nós temos sim Inclusive dentro do grupo escoteiro Nós temos vários chefes Que são mecânicos Na área de aviação Dentro da própria Libras Nós temos Uma parceria muito grande Com os grupos Também da modalidade do ar Aqui do Vale Então nós temos Dentro do CTA Que é o centro de tecnologia Aeronáutica Onde tem o ITA Então nós temos Uma parceria Um contato Nós temos um grupo Escoteiro do ar Dentro da base aérea Do exército Em Itaubaté Então lá nós temos Esses chefes Esses amigos Que também Estão interligados Com a Libras Por causa dos helicópteros E aí a gente vai Tendo esse relacionamento Porque realmente É um mundo mais restrito E que a gente Pode dizer assim O acesso é mais difícil Então é uma forma De facilitar o acesso Para as crianças Da nossa cidade Nós ainda não temos Um aeroporto Então é bonito A criança ver um helicóptero Ali fazendo teste E tal Mas puxa Como é que é Isso Então a criança Acaba não tendo Um acesso É muito difícil Se a gente for pensar Assim Vou levar meu filho A criança muito mais próxima Desse mundo Conhecimento desse mundo E possa fazer a sua imersão Chefe É um projeto Que está decolando Por ser projeto Que trata de aeronave Trata de tudo que voa E é um projeto Que está decolando Já tem um ano e pouco Um ano Fizemos em janeiro Um ano Nós acabamos crescendo De uma forma Muito rápida Mais do que a gente esperava Hoje nós estamos Com quase 20 chefes Isso é um É um bom número De pessoas Que vêm Das diversas áreas São todos voluntários Isso é muito importante A gente saber Que os nossos chefes São voluntários Eles recebem Então funciona O voluntariado funciona Eles tem muitos treinamentos Então ano passado Eles fizeram Mais de 10 cursos Então tem se preparado Tem se capacitado Para dar o melhor Para os membros juvenis Porque o objetivo É atender Essa demanda Da necessidade Que os membros juvenis Têm de conhecer Vamos fazer Uma atividade De sobrevivência escoteira Uma atividade De pioneiria Vamos fazer um rapel Vamos fazer Então são várias Atividades Que você precisa Ter preparo E cuidar Então todas as atividades Elas são feitas Em cima de muita segurança De muito preparo E aí entra Esse é algo a mais Que é a parte Da aeronáutica Que é onde eles vão Vislumbrar A tecnologia E outros mundos A gente tem A equipe de robótica Dentro da Unifei A parte de programação E aí tem outras coisas Que são espetaculares Se você pegar Por exemplo Laboratório de alta tensão Que você consegue Por exemplo Simular um raio Então a Unifei Ela tem um potencial técnico Muito grande E isso Cada vez mais A gente tem Ela tem que ser aberto Para a comunidade No intuito de Mostrar o conhecimento E incentivar as crianças A alcançar esse conhecimento E desenvolver esse conhecimento São aos sábados o encontro? Aos sábados Quanto é as 22 horas? Das 14 até as 17 horas 14 às 17 horas Isso Com atividade no campo E tudo ou sem? Ou você conta esse tempo Sala de aula e lá fora? Não, na verdade Na verdade não tem sala de aula Não tem sala de aula? Não tem sala de aula Não tem aquela coisa De ficar recluso ali Só ouvindo Não, não, não Já com a mão na massa O escotismo Ele literalmente Ele é O ensino na prática Então assim Se tiver alguma atividade Dentro de sala de aula Por exemplo É uma atividade prática Que ele vai desenvolver Alguma coisa em sala de aula Mas as atividades Fechadas São muito poucas Normalmente as atividades Ou vai ser no laboratório Ou vai ser no campo mesmo Então a gente se reúne A gente se encontra Ali no centro de vivência Que é onde fica ali Os restaurantes Então o local de encontro É ali Depois a finalização É ali também Com lanche e tudo Então a gente se encontra ali E dali sai Para fazer as atividades Dentro do campus Da Unifei E aí são as mais diversas atividades E a gente faz atividades Fora da Unifei também Então por exemplo Este final de semana Esse próximo sábado Nós não estaremos Na Unifei Nós estaremos lá No parque da cidade Fazendo uma atividade No parque da cidade Que também A prefeitura Também nos abraça Sempre que a gente precisa Nas nossas necessidades Para que a gente possa Atender essa demanda Das nossas crianças E aí as crianças Chegam lá Já vão uniformizado De casa Ou tem um lugar Para se trocar Aquele que não deu tempo Já vai de casa Já vai representar O grupo de cotismo Claro Eu vou pedir licença Para o senhor Para os meninos aqui Ou então o senhor Também mostrar para a gente O uniforme Porque ele tem característica A gente encontra A pessoa vestida assim Na rua Sabe que ele vai indo Para algum lugar Mas tem como identificar Que ele é do grupo Do escoteiro do ar Sim Muito bem O que identifica O nosso grupo É o nosso lenço Então o nosso lenço Ele tem as nossas cores Então o nosso lenço Ele tem as nossas cores E tem o nosso logomarca Que representa Que mostra o nosso grupo Então por que o nosso lenço É preto O nosso lenço é preto Porque simbolicamente Nós entendemos que É aquilo que o mundo Nos apresenta Em termos das dificuldades Que para uma criança O mundo é algo difícil Mas o dourado Ele se destaca Dentro daquilo que seria Um mundo difícil Que é a nossa cor Então a gente Tem que se destacar No meio da dificuldade No meio da Daquilo que Pode ser um empecilho E partir dali Para essa continuidade De De vivência De vida Uma característica Marcante então É o lenço É o lenço O lenço preto Com dourado E aí depois O uniforme azul Parece o uniforme Da aeronáutica Então O nosso uniforme É o da aeronáutica É o da aeronáutica Então a modalidade do ar Utiliza o uniforme Da aeronáutica Então nós temos autorização A União dos Coteiros do Brasil Ela tem autorização Para utilizar O uniforme da aeronáutica Assim como A modalidade do mar Que são dois uniformes Eles tem o uniforme de embarque O uniforme de desembarque Como é na marinha Então eles tem a autorização Da marinha Para utilizar O uniforme Nos mesmos moldes Que vai mudar A tonalidade Da cor da camisa Sim Aí o pessoal pergunta em casa Mas não tem um cap Tem um boné Tem um aqui que está de Isso Tem a boina Tem a boina Pega aqui câmera Mostra para nós a boina A boina também tem uma característica Não Que representa Não A boina Só para definir O carreglo dele lá dentro Não A boina tem lá Só o logotipo em cima Que é da modalidade do ar Que é A flor de lis Com as asas Então Aqui Isso aqui é um curso Então aqui você vai ver Você tem a flor de lis No centro e as asas Então isso daqui é um brevê De um curso que eu fiz De técnicas do ar Técnicas escoteiras do ar Então como uma pessoa Que nunca conheceu Por exemplo De Não teve vivência No mundo da aeronáutica Eu não sou piloto Eu não sou mecânico Então como que eu vou ter vivência Para poder passar isso Falar sobre aerodinâmica Falar sobre segurança de voo Então como que alguém Que é leigo vai aprender Então a gente tem os cursos E quando a gente faz esse curso Que é o Catar Nós recebemos esse brevê Então O que diferencia Uma modalidade da outra É justamente A flor de lis Então a nossa flor de lis Ela tem as asas Que diz Que é da aviação Maravilha A informação aqui então Do chefe Ricardo Bueno Ele que está comandando Esse grupamento do escoteiro Pode chamar de grupamento Grupo Grupo né Grupo Por que não é grupamento Confunde com militar Exatamente O grupamento ele vem Da questão Do exército Tem uma quantidade de pessoas E lá nós não temos Essa limitação Que você tem Dentro de um grupamento Dentro de um batalhão Que aí você tem as quantidades É um grupo Que não tem uma limitação Nem mínima E nem máxima De pessoas Ensina coisas Para dentro de casa Para fora de casa E para o resto da vida Para o resto da vida É a formação do cidadão Nosso objetivo final Sempre vai ser Formar o cidadão do amanhã Quer dizer Quem vai ser esse cidadão Cidadão consciente Dos seus direitos Mas principalmente Dos seus deveres Como pessoa Como cidadão Como marido Como esposo Como profissional Então quais são Quais são os meus direitos Os meus deveres Como eu devo agir Até por isso é importante Que a criança Ela entenda Que com o uniforme Ou sem o uniforme A postura dela Tem que ser uma postura escoteira Então a postura Não é Ah, botei o uniforme Virei escoteiro Tirei o uniforme Deixei de ser escoteiro Não Escoteiro é escoteiro Todo o tempo Escoteiro sempre Então Sempre escoteiro A pessoa é condenada A ser escoteiro Não Não Eu digo assim O escotismo É uma grande alegria Até essa semana Eu achava que o meu primeiro grupo Escoteiro tinha fechado Eu descobri que ele mudou de cidade Foi para a cidade ao lado E foi nesse domingo Eu fiquei super emocionado Porque eu encontrei E aí eu fui ver fotos antigas Fotos de chefes antigos Aí de repente Eu bati o olho lá na foto Eu vi meu pai Sabe Então você olha E você fala assim Puxa vida Aí eu já contatei o grupo E tal Mando lenço para mim Porque eu já não tinha mais o meu lenço De criança Então assim É algo que Você acaba absorvendo Como positivo para a tua vida A questão do lenço Identifica em qualquer parte do mundo Que você for ou não? Em qualquer parte do mundo que eu for O lenço Você é identificado como Sim Como escoteiro Daquele grupo Daquele grupo Tem alguns lenços que são parecidos Mas aí você tem o logo E a gente tem também Como nós fazemos partes Aqui você vai ver que tem o símbolo É o birô mundial Dos escoteiros Então esse birô aqui Ele é o que simboliza O escotismo no mundo E em qualquer lugar do mundo Que eu for Eu vou ser reconhecido como parte Dessa família Dessa comunidade Escoteiro Então eu posso levar meu lenço Trocar o meu lenço lá Ser recebido Ser acolhido pelo grupo lá Nós temos uma carteirinha Que é um registro nacional Então se eu sair daqui de Itajubá E for para qualquer cidade do Brasil Todo o meu histórico escoteiro Vai junto Eu não perco a minha vida escoteiro Então a vida de um escoteiro Ela é um prontuário Que vai ficar para o resto da vida dela Marcado ali O chefe Esse grupo aí Com essa ideia De aprender coisas para a vida De ajudar pessoas De trazer o bem Fazer o bem para pessoas Ele pode ajudar Por exemplo Um contingente militar Numa ação Que vai trazer aí o bem Para uma população Que foi atingida por uma onda gigante Terremoto Essa coisa Porque a pessoa preparada Para estar ali Para agir Como é que faz esse contato E traz essa mão de obra Do grupo escoteiro Pois é Os próprios grupos escoteiros Que estão mais próximos Eles acabam se mobilizando Então isso já aconteceu No tsunami Que houve na Indonésia Aconteceu recentemente Em Belo Horizonte Nós tivemos esse problema Todo com as chuvas As enchentes E lá em Belo Horizonte Nós temos mais de 30 grupos escoteiros Os grupos se mobilizaram Claro que quem vai se mobilizar? Os jovens Aqueles que estão mais preparados Para lidar com aquele tipo de situação Então ali Eles estão preparados para quê? Ou para ajudar no apoio Ou para ajudar na arrecadação Ou para ajudar numa situação Onde ele precisa ir lá E fazer um resgate Com todo o equipamento E tudo mais Então que esteja preparado para isso Então ele tem essa capacidade O escoteiro ele tem essa capacidade Nós temos muitos testemunhos De casos que aconteceram no mundo Onde um escoteiro salvou uma vida De repente estava tendo uma parada cardíaca De repente São tantos os casos Que acontecem pelo mundo E você tem aí uma criança Muitas vezes Aí dos seus 8, 10 anos Que está pronta Para Como é que eu faço? Então Ano passado Nós tivemos Para os lobinhos Nós tivemos ali Primeiros socorros Nível 1 Então o Corpo de Bombeiros Foi lá para ministrar A parte de mobilização A parte de transporte Como você transportar uma pessoa Sem a maca Porque eu estou aqui No meio do mato E eu não tenho maca Como eu faço? Então a gente tem o lenço Que pode ser amarrado Nos bastões Nós temos a própria gandola A camisa, a canícula Que pode ser utilizada Para essa finalidade Se fazer uma maca Como fazer a imobilização Ah, foi a cabeça Foi braço Então o nosso lenço Também serve como tipoia Até por isso Ele é um lenço resistente Ele não tem a função Só de beleza Ou de identificação Ele também tem a função Da segurança De ser utilizado Para várias coisas Então o escoteiro Ele não veste Um uniforme Só para vestir Tem outros aspectos Que vão ser Atividades com uniforme Que vão ser utilizados Ele faz a maior propaganda De grupos escoteiros Ainda é a indústria Cinematográfica americana Porque todos os heróis Dos filmes americanos Foram escoteiros Já viu isso? Sim Primeiro, não, não Aprendi quando eu estava No grupo escoteiro Então ainda é a maior propaganda Eu acredito que De uma maneira geral é E a gente vai ter aí Muitas personalidades Então a gente tem Programas de sobrevivência Tem lá o Barry Wheels Por exemplo Que faz lá A prova de tudo Então ele é Embaixador dos escoteiros No mundo E é engraçado Quer dizer Começou como escoteiro Aí você tem lá Pessoas inusitadas Como o John Travolta Que é chefe escoteiro Aí você tem A Elisabeth Os filhos Os netos Família toda O escotismo nasceu Na Inglaterra Então o escotismo Ele vem Papa João Paulo II Então você Você vai vendo Personalidades No Brasil Você teve JK A Leda Nagler Maria Bethany Então você tem Várias personalidades Que passaram Pelo escotismo E de alguma forma Isso trouxe Um diferencial Seja na Na sua habilidade De liderança Porque nós Trabalhamos liderança Seja na habilidade De trabalhar em equipe Porque nós Trabalhamos muito Trabalho em equipe Isso é muito importante Ou no seu desenvolvimento Físico Intelectual Então nós vamos Trabalhando todas As partes Do desenvolvimento Que uma criança Necessita E que ela não tem Na escola Porque o que nós Fazemos é aquilo Que a escola não ensina Nós não vamos ensinar Matemática Português Inglês Porque isso ela já Aprende lá Mas ela pode ter Por exemplo O Ramissan Ele tem lá Um distintivo Aqui de espanhol Por quê? Porque quando Um outro escoteiro Olhar Ele sabe Que o Ramissan Pode ajudá-lo Numa conversação Com um Outro escoteiro Ou uma pessoa No idioma No idioma Espanhol E a E a E a E a E a E a E a E E E E é importante Né É importante Que 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 Os nossos jovens Tenham essa 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 liberdade Até por isso Hoje não deu Para trás Ficou em cima Da hora Mas um dia A gente pode vir aqui Com os pequenininhos Para você entrevistar Os lobinhos Ver os lobis O Vitor Dar um abraço Para o Vitor O nome dele Já chama atenção O Vitor O Vitor Vai papiar com você Aqui no jeito Que a gente está Fazendo E vai embora Maravilhoso Ele falou Que um outro dia Ele vai trazer aqui Pessoal Porque eu marquei Com ele Essa entrevista Aqui de emergência Porque hoje de manhã Ele me mandou Um cartaz Pelo whatsapp E esse cartaz Me chamou a atenção Porque é um projeto Para o mês todo E tem até o mês O nome do mês Do projeto Que é Março Roxo É Exatamente Como é que vai funcionar Chefe Essa questão Do Março Roxo Com esse pessoal Que está voando Aí nesse projeto Ok Então veja só O Março Roxo Ele faz parte Dessa campanha nacional É uma campanha nacional Como tem o Outubro Rosa O Novembro Azul O Maio Amarelo Que vai trabalhar Na questão Principalmente Da conscientização Sobre a epilepsia Vocês podem tomar Viu O pessoal não vem tomando Não Aqui Pode tomar Atenção Fica todo mundo esperando Que aconteça alguma coisa O que acontece Ainda existe um preconceito Muito grande Quando você vê Uma pessoa em crise Epilética Então eles estão trabalhando Como várias outras campanhas Para você conscientizar E falar assim Não, espera um pouco Como Principalmente Como eu devo agir Frente a isso Eu tive uma família de meu irmão Que infelizmente A gente perdeu Com 27 anos Ele nos deixou Nessa terra E foi Da casa Foi embora Então meu irmão Ele tinha Esse ataque Que a gente A família inteira Novidade Para nós A gente não sabia Apesar de a gente ser Sete irmãos Para ajudar Acabava Acabava ninguém ajudando Porque ele não sabia Tinha que correr Sempre para alguém Meu irmão caiu Está passando por isso E aquilo É uma novidade Muito, muito grande Na família Principalmente Quando a gente é criança E o pai e a mãe Não tem essa habilidade De ajuda Também Fica todo mundo Tentando ajudar Uma coisa que não sabe Ele Que é tudo novo Na mão Como é que funciona Essa chegada Dessa Pois é A primeira coisa Que a gente precisa entender É que Não é Não é algo Que não é comum A gente tem aí Em torno de 150 mil casos De estatística Por ano 150 mil É Porque é um problema Neurológico Que ele pode ser Ele pode ser gerado Por muitas coisas Não só Pode ser gerado Num parto Mas ele pode ser gerado Num impacto De um acidente Onde bate a cabeça Cai um tombo Às vezes parece Uma coisa simples Porque Nada mais é Do que um curto circuito Nos neurônios Então a atividade cerebral Ela acelera Muito mais Do que O normal Então ela Ela vai acelerar Muito mais Do que o normal E essa pessoa Ela vai tender A ter um desmago Desmaio E aí Com o desmaio Muitas vezes Pensando No curto circuito Ela vai ter Um monte De movimentos Involuntários Então aquilo Que a gente acha Que está tendo Um ataque Ela não está tendo Um ataque Ela está tendo Uma convulsão Com movimentos Involuntários E aí é onde Entra O que Você precisa fazer Que é algo Muito mais Simples Porque a primeira coisa Que nós temos que fazer O que é Ter calma E geralmente Na sala Você não tem calma Ter calma A pessoa está lá Se debatendo E agora O que eu vou fazer Então a primeira coisa É ter calma A segunda coisa É você colocar a pessoa Com a cabeça Virada de lado Então você Posicionar a pessoa De lado Para que essa pessoa Possa passar Por esse momento Sem correr o risco De morrer engasgada Com a própria saliva Antigamente até Hoje Perguntaram para a gente Porque antigamente Falavam assim Não, mas não tem Que enfiar o dedo Na boca Tem que tirar a língua E tal Não sei o que Não façam isso em casa Então Você imagina o seguinte A pessoa está tendo Movimentos involuntários Você vai enfiar o dedo Na boca da pessoa A pessoa pode arrancar Teu dedo fora Você vai perder o dedo Então você Não Ela não sofoca Por causa da língua Ela sofoca Por causa da saliva Então você vira de lado Põe a pessoa de lado E ali você começa A cuidar da pessoa Fazendo o que? Você não vai segurar a pessoa Não vai tentar imobilizar a pessoa Mas vai tirar objetos Que possam machucar a pessoa de perto Não vai deixar a pessoa Num lugar onde ela possa cair Então se ela está num lugar alto Tenta pegar essa pessoa Colocar ela de um lugar Ou proteger Para que ela não venha a cair Mas você não vai segurar Você não vai fazer nada Você vai dar o tempo Para que essa crise passe Essa é a grande dificuldade E tirar os abelhudos de perto Geralmente é um pessoal Que não ajuda em nada E atrapalha bastante Não ajuda Fica em cima E essa é uma questão Agora A outra questão é Como você vai realmente ajudar a pessoa A hora que ela voltar a si Então ela voltou a si Como é que você está? O que você está precisando? Então vou levar você Vou chamar o SAMU Vou chamar teus pais Porque a pessoa não vai voltar 100% Agora Se a crise demorar mais do que 5 minutos Liga para o SAMU Fala Olha A pessoa está aqui em crise Já passaram 5 minutos E a crise não passou Então Vem urgente O tempo máximo de uma crise Para ela restabelecer É 5 minutos O tempo máximo Normalmente é muito rápido Mas se uma crise Ela vai Exceder demais É porque tem algo muito errado Então Você tem os níveis Da epilepsia E a gente já não sabe Qual é o nível De cada pessoa Como é cada pessoa Se a pessoa Está fazendo o procedimento correto Se ela está tomando o medicamento correto O medicamento Ele ajuda Mas o medicamento Não impede que a pessoa tenha Porque a pessoa não pode beber Se ela tiver Por exemplo Com aquelas luzes Que tem muitos Que piscam Esterofórico Não quer? É Aquelas lâmpadas Que piscam E tal Esse tipo de efeito visual Para a pessoa Que tem epilepsia É muito ruim Então Isso pode causar A crise Então ela tem que cuidar Do que? Da prevenção Então tomar o medicamento Que vai ajudar Aí uns 70% De manter ela estabilizada Sem crise E tal Mas é isso E como vai funcionar a campanha O março roxo? Como é que vai ser? Isso é uma campanha? É um projeto Que começou dentro do escoteiro? E vai durar o mês de março? Vai atravessar o ano? Essa é uma campanha Que vem a nível nacional De fora Que as secretarias Algumas secretarias de saúde Fazem Ou de inclusão Então cada Cada cidade Acaba fazendo de alguma forma Então o nosso grupo escoteiro Ele sempre está aberto Para campanhas de conscientização No ano passado Nós já fizemos O Maio Amarelo Esse ano Nós vamos fazer de novo Que é a questão de segurança No trânsito Esse ano Nós aderimos Ao maço roxo Porque a gente entende Que é um número Muito grande De pessoas Que sofrem Preconceito Literalmente Porque as pessoas Não entendem Como eu posso ajudar Então assim Mais importante Do que Saber o que é A pessoa está com epilepsia Mais importante do que isso É saber Como eu posso Ajudar Compreender isso De uma maneira Fácil E estender a mão Para essa pessoa Então nosso objetivo É o que? Chegar as nossas crianças Chegar aos familiares Chegar a comunidade Itajubense Como você pode Fazer para Estender a mão De forma Segura Sabendo o que fazer Então A partir daí A gente começa A mexer com a nossa comunidade Para que a nossa comunidade Tenha consciência Da importância De estender a mão Para essas pessoas Num momento de crise Levar a consciência A gente está fazendo Aqui agora Nosso papel de mídia Para você ter conhecimento No começo do mês Já Desse março roxo Mas o chefe Vai passar também Informações De onde vão acontecer Algumas palestras Alguns encontros Vai ter isso tudo No projeto Durante o mês inteiro? Nós vamos Nós estamos Iniciando agora Com as atividades Aí a gente vai Disponibilizar No nosso site Essas atividades Que nós vamos Estar colocando Palestra A gente está tentando Trazer um Neuro Cirurgião Um neurologista Para estar falando De uma forma Mais técnica Porque também Às vezes tem Isso que você falou Às vezes a pessoa Tem a pessoa na família Mas não tem um conhecimento Mais profundo Mas gostaria de saber Porque às vezes A consulta no médico É aquela coisa De cinco minutos Toma aqui o remédio Mas o que mais Eu posso fazer? Então a gente quer Levar esse o que mais Então dentro desse processo A gente quer Trazer essa campanha Para a cidade E se juntar Com as outras instituições Que queiram participar Junto com a gente Então a gente está Sempre fazendo trabalhos Conjunto Com outras instituições Para fortalecer E aumentar O número de pessoas Atendidas pela campanha Nossas portas aqui Da Web TV Itajubá Estão abertas Para o seu grupo A hora que o senhor quiser Trazer novidade aqui para nós É só me mandar no WhatsApp Eu passo aqui Para a nossa redação Para a nossa gerência O Carlos Borges Sempre trazendo aqui Novidade para vocês Na tela da Web TV Itajubá Como é que eu faço Para te agradecer A disponibilidade Porque eu marquei Em cima da hora E falei Nossa Não sei se vou complicar A sua agenda Para vir aqui Para a gente É um prazer A gente poder estar fazendo Esse papel social Em acima de tudo Porque acho que a informação Ela precisa chegar A ter as pessoas Então a gente também Nós temos que Nos esforçar Para estar Aptos a vir No momento Que for necessário Então a gente saiu De um programa Já Não Tem Tá bom Não posso agora Mas eu posso já Já Tá bom Vamos lá Então a ideia É realmente Poder fazer com que Itajubá Saiba que existe Um grupo escoteiro Que está de portas abertas Para a sociedade Para as crianças Os jovens Os adolescentes Vão aprender rapel Vão aprender As coisas do mundo Aeronáutica Vão aprender Coisas importantes A nível de Saúde De conscientização De comportamento De coisas que vão Que vão ajudar A nossa sociedade A nossa cidade Ficar cada dia melhor Porque o nosso objetivo É transformar A nossa cidade Fazer a nossa cidade Ficar melhor E o grupo escoteiro Está lá para isso De portas abertas Todos os sábados As crianças Tem muita coisa Que eles fazem Durante semana Para poder Conquistar As suas especialidades Os seus distintivos E aí Você me lembrou Quando você falou Do cinema Da indústria cinematográfica Americana Tem aquele filminho Do Up Que é um menininho Que vai lá Um escoteirozinho Que vai lá Ajudar o idoso Para ganhar um distintivo De ajuda do idoso Então você vê Ali O esforço De um escoteiro Para fazer o bem Então O escotismo Ele tem isso Ele incute Para que as crianças Ele orienta as crianças Aquilo que é bom Enquanto a gente tem Tantas coisas Ruins Que o mundo Vem e apresenta Faça o bem Sem olhar a quem Esse aí também É um lema Que a gente gosta De levar Para a vida toda Qual que é o site Endereço eletrônico Telefone Para o pessoal Poder entrar em contato E ter essa informação A mais Que a gente tem No facebook Escoteiros Itajubá Ou grupo escoteiro do ar Presidente Venceslau Brás Unifei Itajubá Você vai achar também No www GRWB.org Que é a abreviatura Do grupo escoteiro do ar Presidente Venceslau Brás Ou pelo whatsapp O 99760 3243 Então a gente Está lá De portas abertas 99760 3243 99760 3243 Espacinho de decorar Assim Você já Decora aí também Então anota aí Naquela agenda sua De coisas Particulares Importantes Para a sua vida Leva lá Essa ideia aí Do março roxo Vai saber um pouco mais Sobre o março roxo Vai estar no facebook Está no facebook Está no facebook E essas informações aí A partir de agora O nosso vídeo também Está lá no facebook Está compartilhada Essa ideia aqui Da web tv Itajubá De fazer mídia Para você Sobre informação Importante Para a sua vida toda Obrigado chefe Ricardo Por você ter vindo aqui Obrigado Paulo Pode respirar agora Está acabando o programa Daqui a pouco Vai começar a subir A letrinha ali Obrigado menino aqui Que tem nome de estrangeiro Diz o Ricardo Que a minha amiga Nilda decorou já A Nilda já decorou Obrigado viu filho Obrigado Muito obrigado Parabéns aí Pela atitude sua De participar de um grupo De tamanho importante Parabéns Obrigado viu chefe Eu que agradeço A TV Itajubá Fica aberto Que a hora que quiser Trazer um projeto aqui Para nós Para a gente apresentar No programa Seja bem vindo Sempre a nossa casa É sua E você comerciante Está esperando o que Para ligar 3621-4600 E fazer junto com a gente Aqui uma propaganda Do seu empreendimento Na festa de aniversário Na festa de aniversário de 201 anos Da cidade Itajubá A partir do dia 19 Lá no parque da cidade Eu convido você Que venha fazer com a gente Aqui o comercial Porque eu quero falar Da sua empresa Eu sou a Dilson Júnior E essa é a TV Itajubá Que pega no seu celular Até o próximo programa E aí